A gente estava falando sobre a importância desse jogo, né? Depois eu vou até ver com o Yuri, que está na nossa operação, para ver se ele já tem a classificação. Mas é... Olha aí, ó. Rapidinho. Ah, que rápido! O resultado de agora garante o Palmeiras como terceiro colocado. Obviamente não existe medalha de bronze no Brasileirão, mas tem algumas coisas importantes aí. O Palmeiras garante uma grana um pouco maior do que se tivesse ainda a chance de cair para a quarta colocação. A gente tem que lembrar que parte da premiação do Brasileirão ela é de acordo com a classificação no campeonato e também, obviamente, tem a questão da rivalidade. O Palmeiras garante que vai ficar na frente do Corinthians. E aí eu explico que o Corinthians e o Palmeiras ainda tem mais dois jogos para serem disputados. O Corinthians poderia chegar aos 62 pontos caso ganhasse as duas partidas e o Palmeiras perdesse as duas, eles empatariam com 62 pontos. Mas no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, o Palmeiras já tem 19 vitórias e o Corinthians chegaria no máximo a 17. Portanto, a vitória de hoje garante o Palmeiras na terceira colocação. Como eu disse, não é pela medalha de bronze, mas por um pouco da rivalidade, daquela história que surgiu ali naquela época que o Palmeiras oscilou, que o Corinthians ia terminar na frente do Palmeiras. e também pela questão financeira, eu não lembro de cabeça agora a diferença, mas são alguns milhões aí, são milhões que provavelmente, Viu Isa, se fossem para nós, resolveriam a nossa vida. É, com certeza, não vou nem questionar isso aí. Agora, o Atlético também não conseguiu gritar campeão nessa rodada, né, Danilo? Daí depende aí do jogo que o Flamengo ganhou, acabou ganhando. Então, vai ficar para uma próxima rodada, quem sabe, né? Tchau! Tchau! Tchau!